Meu marido adora salsarete manjericão, se não tiver... Menina, ao sugo a bolognese, você joga em cima do macarrão, ai meu regi. Lá no cabeleireiro, minha filha, não se fala de outra coisa, salsarete, caldo de carne, é divino. Salsarete, parmesão. Querida, é a glória. Molho salsarete. Segredo bom, você sabe, né? Mulher nenhuma conta pra outra. Salsarete tradicional, assim como eu. Tradicionalíssimo, santa. Eti e bom apetite.